Bom dia, boa tarde, boa noite para você que estava com saudade dos nossos vídeos, para você que estava pedindo, perguntando por que não tinha mais vídeo E está se perguntando agora por que eu estou no carro, não estou fazendo nada, vou buscar uma mercadoria transportadora Assiste o vídeo até o final que vai valer a pena, é muita surpresa boa para vocês rapaziada, tamo junto, valeu E aí galera, já chegou meu presente aqui, alemão, pipas e arte, alemão, pipas e arte, já vou mostrar para vocês, vou chegar na loja, vou abrir, vou mostrar tudo certinho para vocês Fala rapaziada, você que está chegando agora no vídeo, está chegando agora no canal, seja bem vindo Esse é o primeiro vídeo da temporada 2019, como vocês viram agora há pouco, acabou de chegar as minhas pipas Olha o tamanho dessa caixa, quase maior do que eu Direto de São Paulo, quem mandou para mim foi o alemão Pipa e arte de Tupan SP, olha a embalagem dele Já vem identificando aqui, cuidado, frágil, colocou o carimbinho dele E você que está achando estranho a minha camisa nova, não tamo com a camisa da Zika, tamo com a camisa da Caldo de Cana Original do Assis Parceria aí, Zika das Pipas, Equipe Zika Memo e Caldo de Cana, tamo fechadão com o Assis Para você que não conhece a linha, não conhece esse trabalho, não conhece o nosso trabalho Fica ligado no canal que está vindo muita coisa da hora, vou explicar mais sobre a Caldo de Cana Vou ajudar vocês a empreender com pipa, ganhar dinheiro, fazer dinheiro, economizar dinheiro Você que compra, vai aprender a economizar dinheiro Você que vende, vai aprender a ganhar dinheiro São essas e muitas novidades que preparamos para 2019 aí para vocês Que acompanham o nosso trabalho, que está ligadinho aí no canal Vocês estavam me cobrando vídeo, né? Muita galera me perguntando, cadê os vídeos? Por que parou com os vídeos? Estava estudando bastante em novas possibilidades de fazer algo diferente para 2019 Algo que vocês não estão acostumados, não tem visto Fica ligado, fica com a gente que vocês vão aprender muita coisa em 2019 Está aberto aqui, olha só, olha só, olha só isso Vou jogar essa caixinha aqui para não atrapalhar a gente Olha isso Olha o cuidado do alemão, gente Está maluco Caramba Que que é isso? Você está maluco Eu não sei nem como abrir com tanto cuidado para não estragar nada Porque vocês não sabem ainda, é surpresa Esse vídeo de hoje é sobre pipa Vou mostrar tudo que eu tenho, os meus segredos guardados, meus presentes Que nunca ninguém viu, pouca gente sabe O que eu tenho guardado ali Hoje eu vou compartilhar com vocês Para vocês estarem por dentro do que há de melhor na pipa Olha isso aqui, gente Estou até tremendo para quem pode ver Olha esse vazado Caramba Um latão de um metro, eu acho Um metro Um latão de um metro Equipe Zika mesmo Alemão, você caprichou, meu parceiro Caprichou Rapaziada, eu vou deixar o contato do alemão aqui embaixo na descrição Vai estar o Facebook dele O WhatsApp Para você estar Caso alguém queira um trabalho desse tipo Domina O cara forga Você está doido Olha isso Vou mostrar com detalhes para vocês Então Olha esse capricho aqui Vem com uma argolinha Para quem quer pendurar ali Deixar de enfeite Em todas elas Não tem só essa não, pessoal Tem só essa não Tem mais duas aqui Caramba Olha isso aqui Dá para ver, rapaziada Dá para ver o carinho O detalhe O celofane verde Você está maluco, alemão Alemão, sem palavras, meu parceiro Caprichou Então São duas Iguaizinhas Uma eu vou mandar para o meu parceiro Assis Uma vai lá para Guarulhos Então Assis Vai um presente aí para você As duas com argolinha, gente Todo um capricho Olha isso Olha isso Essa é apenas mais uma Que vai para a parede Que vai para a minha coleção Das melhores pipas Que eu já encontrei Nas viagens por aí O alemão Para quem não sabe Vou contar a história para vocês Eu conheci ele em Assis No interior de São Paulo No campeonato Ele estava fazendo um trabalho Para um amigo lá Para o Danilo de Marília E eu gostei muito E pedi para ele fazer um para mim Ele mandou agora Sem palavras Alemão Parabéns Muito obrigado E agora eu vou mostrar para vocês Tudo que eu tenho Na minha coleção Tudo que eu tenho de guardado Dos melhores pipas Que eu já encontrei por aí Que é os que eu tiro medida Para quem não sabe Eu vou falar agora Vou deixar claro Eu nunca inventei pipa Eu tiro modelo Dos melhores pipas Que eu conheço Dos melhores Fabricantes de pipa Das melhores pessoas Que empinam pipa Que eu vejo Eu falo Mano Me dá uma pipa Essa aí para mim Eu preciso tirar um modelo E tal E sempre trago tudo para mim E guardo como matriz Como lembrança Como história Como coleção Como vocês preferirem chamar aí Então eu vou mostrar para vocês agora Primeiro Vou começar pelas raias Peixinho e raias Esse aqui é um peixinho De um cara Vocês vão conhecer talvez Para quem conhece ele Pela rabiola Essa rabiola aqui É praticamente Só vejo Só vi ele Eu acho Usando até hoje Mas deve ter muitas pessoas Usando por aí Esse aqui é um peixinho Para quem não conhece Ou para quem conhece Do belote Belote Pipas de São Paulo Essa aqui É uma raia Cabreço de três pontas Que eu ganhei do meu amigo Danilo Caldo de cana De Marília Vem com carimbinho aqui Carlão Pipas Zona Norte São Paulo Então essa é uma raia do Carlão Ganhei das mãos do Danilo Em Marília Essa aqui Essa aqui Eu me esqueci o nome Ganhei do meu amigo Alexandre É uma raia Acho que indiana Não lembro Paquistanesa Sei lá Tem um detalhe Todo da vareta Bem fininha Ela é muito fina Olha aqui É muito da hora Nunca usei Nunca vou usar Vou guardar como presente Vou guardar como lembrança Que é um material Creio que raríssimo Essa aqui É uma raia chilena Original do Chile Que eu ganhei Do meu amigo Juan E do Gabriel Quando veio fazer a visita Aqui na loja Me presentearam Com duas raias Essa é a original Bambu Bambu Sem dobra Colada direto na vareta É uma raia espetacular Quem conhece Muitas pessoas conhecem Sabe do que eu estou falando Essa também é uma da equipe deles Essa já é diferenciada Ela é feita na fibra Diz ele que é feito aqui Falou que é melhor que a outra Mas eu sei que ele está me enganando Sei que é mentira dele Eles jamais utilizariam Uma raia de fibra Provavelmente lá no Chile Creio que eles vão usar só bambu Essa também é uma chilena Cheia de detalhes Não foi o que ganhei Mas veio parar em minhas mãos Essa é presente também do Chile Também raia chilena Essa ficou por muito tempo Pra quem conhece na loja Aqui exposta na parede Essa é outra raia do Chile E acabou as raias Agora vamos para as pipas As pipas eu quero começar pelas murchas Essa é uma murcha de 50cm Ganhada em Assis no interior Nos campeonatos que a gente foi lá Ela veio com o carimbinho aqui Do Rafael Pipas de São Paulo Essa é outra do Rafael Detalhe dela é que tem um biquinho aqui Não sei se dá pra ver Esse é o diferenciado dela É uma mais firme já Gostei muito Tirei modelo Esse é um lápis de 60cm Equipe tá na mão Diferenciado Gostei muito Quem trouxe pra mim foi o Guilherme Veio de São Paulo Apareceu aqui na loja Falou Você não faz um modelo desse pra mim A gente fez Tá até lá atrás Da caveirinha Tirei modelo desse Esta aqui É um lápis de 70cm Gosto muito dele Direto do Rio Veio com carimbo também Dá pra ver aí Da Leste Pipas Rua do Campinho Número 34 Acari Próxima rua Bolonha Deus é fiel Então Da Leste Pipas Eu tenho Pipas Seu em mãos aqui Quem me deu foi o Gabriel de Acari também Que tá morando aqui no Paraná agora Agora vamos para os comiratos Primeiro comirato Que eu quero destacar aqui Esse aqui é um comirato do Do Carioca Gabriel Carioca de Acari também Esse aqui É um comirato que eu trouxe Tá até queimado do sol Porque a gente tava no campeonato Em Assis também E ficou exposto no sol O sol Tirou a cor dela Esse aqui Se eu não me engano É do Gui Buchecha Que eu tirei modelo É o modelo dos nossos também Tem uma grande semelhança Com o comirato do Carioca Do Rio de Janeiro Um detalhe diferenciado neles Que eu gosto É a vareta curvada pra baixo Todas essas pipas aqui Rapaziada Eu vou passar a medida pra vocês Nos próximos vídeos Então vai acompanhando a gente Que eu vou estar ensinando a fazer Mostrando o gabarito Tudo E dando dicas pra vocês Vocês vão estar conhecendo Que tem todas as medidas deles Esse é um comirato de 50 Também trouxe de Assis Ganhei do Alberto Alberto de Marília Com o amirato de 50 Prestem atenção no detalhe Por que que eu pego? Não são iguais São diferentes Medidas diferentes Então pode ser que tenha Um desempenho diferente Não sei Igual eu falei Nunca inventei pipa Pretendo não inventar Porque eu busco inspirações Nos melhores fabricantes de pipa Nos melhores pipeiros que eu conheço Nos melhores amigos E jamais vou ficar Lançando moda Ou Querendo me destacar Falando que Ah, olha o que eu inventei E tal Não Não preciso disso Vamos para os pipas mais firmes Esse aqui É um diferenciado Vem até remendado Ganhei ele no Na visita que a gente fez em Marília Lá com o nosso amigo Danilo E o Alberto Ele deu pro Tales Falou Tales Esse pipi aqui é do Assis O Assis que usa É um pipa muito top Se você acertar o cabrenço dele É... O pipa fica muito bom Então o Tales quando for Eu falei Não, 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 não Daqui Peguei e falei Vou tirar modelo Tirei o modelo Não sei o nome Mas eu vou Futuramente Passar as medidas pra vocês Também dele Esse é um pizza Pizza muito diferenciado Pizza do Assis Também ganhei do Danilo Falou Esse aqui é o pizza com o Assis usa Também do Rafael Pipas Trouxe pra tirar o modelinho Hoje em dia a gente trabalha também com ele na loja Gosto muito dele E trouxe pra gente tirar o modelo E ter como lembrança aí Recordação dos amigos Charuto Esse primeiro aqui É o que eu mais gosto Um charuto muito top Esse é o charuto com o Playboy Playboy Aero Rio de Janeiro Usou no Chile E a gente viu no vídeo lá Falei com ele Falei Playboy Você tem? Ele falou Tem O Assis pegou O Assis tava vindo pra cá Me trouxe Falei Assis Pelo amor de Deus Me traz um charuto do Playboy aí Que eu quero testar Muito bom Charutinho de 45 Bambu em cima Diferenciado Gostei muito Charuto de 55 Bambu em cima Charuto do Rio Ganhei Peguei do Verdureiro Quando a gente foi pra Guarulhos Francesinha Que creio que entra aí na família dos charutos Pela curva em cima e tal Tem todo o detalhe da curva embaixo Esse aqui É um dos melhores francesinhas que eu já usei Peguei do Assis Ele é fabricado Se eu não me engano Pelo Rob Pipas SP Então Rob Pipas Se você estiver vendo o vídeo aí Tem o Pipas seu também Esse francesinha aqui já é diferente Olha como muda as francesas O charuto Tem gente que fala que é charuto Tem gente que fala que é francesinha Olha a diferença de um pro outro Então Tem muitos modelos de pipa bacana Diferente Por isso que eu gosto de trazer Olha como Fecha mais pra dentro Esse É mais alto a caixa dele Aqui Sai mais pra cima Bico diminui um pouquinho Creio que um centímetro Como podem ver Aí aqui eu tenho Outra francesa Ou charuto Se preferir chamar Esse tem um detalhe Que esse aqui é de um amigo Do Rio de Janeiro Ele tem um canal no YouTube também Então ele nem imagina Como vem pra nas minhas mãos Que é o Info Pipas Vem o carimbo dele aqui Info Pipas Rua Mamalcaba Eu acho 505 Coelho Neto Rio de Janeiro Então olha aqui Temos três francesas Uma medida diferente É claro né Pelo bico Só que todas diferentes Uma da outra O próximo É de um cara muito conhecido Que é o colher Esse é o charuto Bambu Fibra Do colher Vem o carimbinho dele aqui Pipas colher Do Rio de Janeiro Então um cara muito conhecido Aí no meio da pipa Charuto do Rio de Janeiro Também Bambu Fibra Esse aqui eu disputei O campeonato paranaense Um desses Foi muito bem Na primeira fase Passando Em primeiro lugar Outro charuto do colher Igual aquele Esse aqui também É um charuto Talvez na região De vocês Pode ter outro nome Mas eu conheci ele Como Em São Paulo Como charuto Vareta reta Isso tem uma curvadinha Debaixo E a vareta reta Em cima Pode ver também Que tem o mesmo caso Não sei se dá pra ver No vídeo aí Caso da luz Mas tem o mesmo caso Do sol Que eu vou guardando E o sol Tira um pouco a cor Só o dia de campeonato Regaça a gente E As próximas pipas São as mais firmes As que eu mais gosto De usar No caso Vamos começar aqui Pela primeira Essa aqui Também ganhada Em São Paulo Se eu não me engano Dependendo da região De vocês A gente conheceu ela Como batata É muito boa Gostei muito dela Hoje em dia Particularmente Quase só uso ela Gosto muito Do charuto também Uso pouco Mas uso muito Essa aqui O Tom foi campeão Paranaense Como é dessa Vou estar mostrando Pra vocês Nos próximos vídeos Essa vem com carinho Do Joe Pipas Jardim Jardim Universo Rancheria São Paulo Então Joe Pipas Jardim Universo Rancheria São Paulo Muito Pita Muito boa E pra finalizar Essa aqui Entra no Vamos colocar aqui Na família do batata No estilo do batata Como podem ver Por isso que eu deixei As duas juntas Muda pouca coisa E Centímetro praticamente Essa foi uma pipa Que eu peguei Do Assis A primeira vez Que eu conheci O Assis Pessoalmente A gente só se falava Por telefone Até então Por mensagem De WhatsApp Ele veio pra A cidade aqui Do Paraná No interior E eu fui lá A gente se encontrou E ele cortou muito Com essa pipa aqui Fiz questão De pegar dele E vi que tá automóvel Já vi muita pipa No vídeo Do Rio de Janeiro E São Paulo também É uma pipa Muito bom Gostei de ver Se eu não me engano Quando eu peguei Seria um Wanda Um Wanda de 55 Se eu não me engano Depois eu vou passar As medidas certinhas Pra vocês E Parece muito um batata Ou o batata Pode ser uma Wanda também Como vocês preferirem Eu não sei Mas Tem como Recordação Dessa minha Pequena Coleção De Melhores Pipas Melhores Pipas Que eu já vi Pessoalmente Ou Os melhores Trifudeiros Utilizando Então é isso aí Rapaziada Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Espero que vocês tenham gostado Dos pipas Aguardem os próximos vídeos Que eu vou passar Todas as medidas Desses pipas Fico muito feliz Fico muito feliz De estar levando a mensagem Pra vocês Muito obrigado A todos que acompanham Nosso canal Se você não é Se inscreva Se você gostou do vídeo Deixa um like aí Tamo junto E até o próximo vídeo Valeu